Aí, só tenho uma coisa pra te falar A fofoca é criada pelos invejosos Espalhada pelos tolos E é acerta pelos idiotas Sai de mim, zica Se liga aí Ave Maria, tinha que ser de orelha Ó, vários abertou minha mão Me chamou de mão Na maldade, na pior das intenção O diabo é sujo, traiçoeiro Se vim de verdadeiro vai tentar apodrecer seu coração Quando eu não tava no topo, sem nada no bolso O dom era o mesmo, eu nem lembro Pude falar que eu sou monstro Que a música é foda, mas ainda é o mesmo talento Se o querer ajuda quem já tá ajudado Como diz o ditado Ninguém inveja o feio Ninguém odeia o fraco Se cassa pra lá Que eu tô correndo de invejosos Não quero saber de vagabunda Se cassa pra lá Livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida, então vai no mamacumbassa pra lá Sai que eu tô correndo de invejosos Não quero saber de vagabunda Se cassa pra lá Livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida, então vai no mamacumbassa pra lá O irmão me chamou de mal O irmão me chamou de mal na maldade, na pior das intenção Se cassa pra lá Livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida, então vai no mamacumbassa pra lá O irmão me chamou de mal na maldade, então vai no mamacumbassa pra lá O irmão me chamou de mal na maldade, então vai no mamacumbassa pra lá